Então eu fumo E o tanto que já ri Agora choro Se existe o que eu me triste não recebi Se existe o que eu me triste não este Era uma mulher, amor e sexo e coitinho Agora é uma espinja com revolver frente a mim Um fingimento que aproxima-se que foge Uma espinja ao telefone que me foge Entre a dor e o nada Alguém escolhe a dor que errói Entre a dor e o nada Escolho nada pois não dói Se existe o filme triste não este aqui Se existe o filme triste não este Cine e olho clínico e seu rão Cine e olho cínico e seu sim Acenda o seu fogo e o peito Pouco a pouco Com fôlego e no fim Você chama a polícia e atira em mim O último número para quem não conhece É um grupo que tem dois discos gravados já Eles são citados por toda a imprensa Como uma das maiores revelações Que tiveram aí no panorama da música O Jair aqui, o Gato Jair Ele é citado como um dos maiores letristas Mas Belo Horizonte realmente fica difícil do cara Aparecer para o país em geral Ficamos aí com a irreverência do último número